Hoje nós sabemos que na física, que explica todo o universo de hoje, os corpos celestes, suas órbitas, seus cursos, nós temos o mundo da astronomia, os corpos celestes, o macrocosmos, nós também temos o microcosmos, o átomo, os elétrons, os nêutrons, os prótons. Lá dentro da matéria existe aquele, tem um vídeo que mostra uma flor, daí começa a expandir, 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 vai lá para o espaço, daí mostra as distâncias, depois volta de novo para a terra e vai para a grama, daí entra, daí mostra os microns, centímetros, milímetros, microns, e nanômetro, tamanho tão pequenininho. É o microcosmos e macrocosmos. Hoje existem teorias na física, duas grandes teorias hoje existem. A primeira é a teoria da relatividade geral de Einstein, que ele criou cem anos atrás, que hoje ainda continua válido. Toda a lei que rege o movimento dos corpos celestes é explicada pela teoria da relatividade geral de Einstein. Também a dobra que tem no universo, a questão do tempo, a questão do observador, da relatividade do tempo. A existência dos buracos negros, dos buracos de minhoca, estão nas proximidades do buraco negro. Um buraco negro é quando uma estrela desaparece e volta a ser um ponto de singularidade. Daí toda a matéria, toda a energia, simplesmente entra naquele buraco minúsculo, e é tão condensado, tão forte, que tudo que passa perto é sugado para dentro daquele buraco, até a luz, por isso chamado buraco negro. Mas recentemente, acho que foi no mês passado, tiraram a foto pela primeira vez de um buraco negro. Quem leu a notícia? Então. Coisa fantástica, parece que usaram oito telescópios para tirar essa foto. Coisa incrível. E o buraco de minhoca está nas proximidades do buraco negro. E são teorias, mas nunca foi confirmado. Você entra pelo buraco de minhoca, você viaja no tempo. Daí você consegue voltar ao passado. Ou consegue viajar no futuro. O mundo hoje, nós temos quantas dimensões? Nós conhecemos só três dimensões. Mais o tempo. Nós conhecemos o comprimento, a largura e a altura. As três dimensões, no mundo cartesiano em que vivemos hoje. Mas o tempo sobre o qual nós não temos controle. Na verdade, no mundo existem onze dimensões. Nós só percebemos três e o tempo. Tem mais sete dimensões que nós, seres humanos, não conseguimos perceber. Mas Deus consegue. Por isso que eu gosto daquele hino, quando a gente entra na outra dimensão. Quando você entra no espírito, você entra na outra dimensão. Então, a teoria de relatividade geral de Einstein explica tudo do mundo macroscópico. Mas não consegue explicar muitas coisas do mundo microscópico. Do microcosmo, do átomo e assim por diante. Por isso que hoje existe a física quântica. Inclusive, hoje existe a medicina quântica que está ficando muito popular. Daí, na física em geral, nós sabemos que se descobriu que o mundo, a teoria geral é que o mundo é formado de partículas. E a menor partícula que se cria, que existia, era o átomo. Átomo. Tomo, quer dizer, divisão. A, quer dizer, não. Não divisível. Uma enciclopédia em tomo 1, tomo 2, tomo 3, são as divisões. Então, se cria que o átomo era indivisível. Mas logo depois que foi descoberto o átomo, se descobriu que o átomo é divisível, sim. Dentro do átomo, havia os elétrons. E havia os nêutrons. E prótons. E a bomba atômica é pela divisão de um átomo. Pela fissão nuclear. Isso foi uma grande descoberta. Mas daí descobriu que dentro dos prótons e nêutrons, havia ainda subpartículas, chamadas quarks, em português. Em inglês é quarks. Dentro dos nêutrons e prótons, que formam o núcleo de um átomo, existem as subpartículas chamadas quarks. E aí termina a física tradicional. Então, hoje, o grande conflito que os físicos têm, é que tem a teoria da relatividade geral de Einstein e a teoria da física quântica. A primeira teoria explica muitas coisas, mas não consegue explicar outras coisas. A segunda teoria explica muitas coisas, mas também não consegue explicar outras coisas. Como é que vai conciliar duas teorias? É por isso que, nos últimos anos, surgiu esse termo, a teoria de tudo. Inclusive, surgiu um filme que conta a vida do Stephen Hawking, que morreu. Ele tinha ela. Ele estava estudando sobre a teoria de tudo. Quem já ouviu falar sobre a teoria de tudo? Quem assistiu aquele filme de Stephen Hawking? É um filme muito interessante sobre a teoria de tudo, que concilia as duas teorias. Pois bem, hoje existe uma teoria chamada teoria das cordas, que é uma teoria que consegue explicar praticamente tudo. Essa é a teoria das cordas que eu quero falar para vocês à noite, aplicar, para nós estarmos sintonizados com o coração de Deus. Então, eu vou explicar agora. Se cria até pouco tempo atrás que o mundo era formado só de partículas. Por exemplo, esta flor tem as suas matérias, depois tem as suas moléculas, seus átomos, tem as suas partículas. E esse copo d'água tem as suas partículas. O que faz a flor e o copo diferente? São as partículas, a matéria é diferente. Mas a teoria de tudo diz não. Na verdade, no fundo, no fundo, é a mesma coisa. O que é essa mesma coisa? Descobriram que dentro dos quarks... Ah, daí é um nível para dentro ainda. Descobriram que dentro dos quarks, que são partículas, existem cordas de energia. Agora, se crê que esse é o último nível. Cordas, filamentos de energia que vibram. E de acordo com a vibração, com a frequência da vibração, se formam partículas diferentes que aos nossos olhos, e ao tato tem uma aparência diferente e uma sensação diferente. Mas é a mesma coisa. É a mesma corda, só que vibra com frequências diferentes. Agora eu vou explicar para vocês entenderem. Ali tem um violão. Violão é feito de quê? Cordas. Se você olhar, tudo é de cordas, meus irmãos. Violão é feito de cordas. Então o violão tem corda, só tem um som, né? É isso? Não. Nas mãos de alguém que não sabe tocar violão, um som é horrível. Mas nas mãos dos irmãos que tocam violão, um som lindo, bonito. Recentemente mostraram um tocador de violão que toca toda a quinta sinfonia de Beethoven. Um violão. De acordo com o dedo e com o dedilhar, sai um som diferente. Não é verdade? Sai a corda diferente de acordo com a posição dos dedos e com a intensidade da mão direita. Aí você ouve sons diferentes. O que acontece? Aquelas cordas, é a mesma corda, mas emitem sons diferentes. Daí você fecha o olho, a pessoa toca, e os sons diferentes vêm para o seu ouvido. Ó, a corda vibra. Daí o ar vibra, as moléculas do ar vibram, e as moléculas do ar que vibram fazem vibrar o seu tímpano. O seu tímpano vibra, e daí aquelas nervos auditivos recebem os estímulos e mandam para o seu cérebro sensações auditivas. e você percebe sons diferentes, mas todos gerados pela mesma corda. Vocês estão entendendo? Então aqui também, é a mesma corda que está vibrando, mas são frequências diferentes, e daí gera, partículas diferentes, e essas partículas diferentes geram de acordo com a luz que incide e reflete, também são vibrações, daí vem para os seus olhos, e os olhos captam essas imagens e transmitem para o cérebro, daí você tem sensações visuais. Parece que é tudo diferente, mas lá no fundo, lá no fundo, é a mesma coisa. No fundo, no fundo, tudo é Deus. Tudo vem de Deus. Deus é a origem de tudo. Deus é o que faz vibrar todas as coisas.